Fala aí galerinha do canal, Jefão TV. Antes de começar o vídeo peço a vocês que se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. Agora sem enrolação vamos para o vídeo. O paredão dessa semana foi formado por Eslovênia, DG e PAA. Confira como foi o discurso do Itadeu Schmidt para a eliminação de Eslovênia. Dona Eslovênia, primeira pessoa a entrar na casa do BBB 22. Última a ir para o paredão. Estreia contra dois veteranos, ambos no terceiro paredão. Para o PAA o segundo seguido. Mas ele nunca foi emparedado pelo voto tradicional da casa. O DG só não é a pessoa que mais vezes enfrentou o voto popular porque foi salvo uma vez pelo líder e duas vezes na prova bate-volta. Mas é o campeão de indicações. Só ele foi mandado ao paredão cinco vezes. Só ele foi quatro vezes o mais votado da casa. O DG é um cara acolhedor. Quantas pessoas aqui ele ouviu, se preocupou, aconselhou. Por causa do coração até se enrolou no jogo. O PAA descobriu aqui no BBB um lado que ele não conhecia. O atleta profissional que vive da competição aprendeu a jogar com coração, como ele mesmo disse. E a Eslo protagonizou uma das cenas mais bonitas do BBB 22. Naquela noite em que a Nath tanto precisava, a Eslo se jogou na frente, num abraço corajoso e acolhedor. E aí, quem tá correndo mais risco? Quem nunca foi ao paredão? Quem foi muito? Quem a casa insiste em mandar? Vocês não fazem ideia, né? Não tem como fazer. E os grupos? Será que os grupos revelam alguma coisa? Ou qualquer resultado que apareça é mera coincidência? Não é possível. Vai ter comemoração dos meninos de novo? Vai ter eliminação do Lollipop de novo? Não é possível? Ou é? Mais uma vez, o BBB 22 coloca no paredão dois rivais. Ainda que seja uma rivalidade recente, um dia desses, Eslo e PAA estavam se bicando. Hoje estão juntos no paredão. Como se fosse um tirateima. E aí, quem sai? Um ou outro? Ou nenhum dos dois? É sobre isso. E tá tudo bem. Quem sai hoje é você, Eslo. É sobre isso. É o amor de Deus. Não fica. É sobre isso. Tá tudo bem. Fala, galerinha. Gostaram do discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Eslovênia? Deixe nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O seu like ajuda bastante o crescimento do canal. Vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano. Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo e tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.